Mas o primeiro tempo não teve muitas chances de gol. As melhores oportunidades foram nas cobranças de falta de Beckham e Ronaldinho Gaúcho. Até teve gol, mas Gilberto Silva estava impedido no lance. O segundo tempo foi mais emocionante. O trio apareceu, Robinho para Kaká, que tocou para Ronaldinho Gaúcho tentar. Mas na falta cobrada por Beckham, Terry ganhou na cabeça do grandalhão Naldo e fez Inglaterra 1 a 0. O estreante Afonso entrou no lugar de Kaká e teve duas chances para marcar. Diego foi o substituto de Robinho e fez melhor, numa jogada improvável. Cruzamento de Gilberto Silva e no meio dos altos zagueiros ingleses Apareceu o pequeno e eficiente Diego. Gol de cabeça nos acréscimos. 1 a 1. Gol que pode valer uma volta.